Música Nessa edição do Jornal do Univates. Lajado registra primeiro caso confirmado de H1N1. A gente te mostra a movimentação do comércio para o dia das mães. E ainda, o governo estadual anuncia largamento das rodovias estaduais 129 e 130. Isso e muito mais a partir de agora. O Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Música Olá, boa noite. Após protesto de moradores na segunda-feira, quando a rua Jacob Augusto Purper, no bairro Floresta, em Lajado, foi trancada por cerca de uma hora e meia, a Secretaria de Obras fez um trabalho de patrolamento e de rebaixamento da estrada. O material do rejeito foi removido. Foi colocado material diferenciado com base por causa do grande movimento de caminhões que passa diariamente pela via. A Prefeitura busca pleitear a pavimentação da rua por meio do programa de pavimentação comunitária. Os moradores devem começar a recolher as assinaturas para o trabalho. Em audiência na Secretaria Estadual de Transportes em Porto Alegre, a EGR anunciou ontem o início do projeto executivo de alargamento da pista nas rodovias estaduais 129 e 130. Prefeitos e entidades do Vale do Itacoari se unem para que o projeto de alargamento DRE 129 e 130 saia do papel. Segundo o secretário da SIC, Vale do Itacoari, o projeto está em avaliação. Como estamos sabendo, a questão da demanda, do fluxo de veículos que acontecem nesse momento, especialmente nas horas de grande movimentação, e também os acidentes últimos que aconteceram nessa rodovia, achamos por bem tomar uma atitude. E fomos muito bem recebidos, junto com demais prefeitos aqui do Vale, especialmente da Rui do Meio e de doutor Ricardo, que nos acompanhou, para vermos o que nós podemos fazer. Já tivemos, em anos anteriores, projetos especialmente para fazer um levantamento, um custo, por municípios que aqui se ajuntaram do Vale, para fazermos um levantamento dessa rodovia. Mas isso ficou no acaso, ficou parado isso aí, e nós achamos que é necessário nos movimentarmos novamente, essa questão, para vermos o que nós conseguimos fazer. A ideia inicial era fazer uma duplicação entre Venâncio Aires até Mussum. Por falta de recursos, foi sugerido o alargamento. Para nós definirmos um pouco melhor o que é esse alargamento, podemos imaginarmos, então, a questão, por exemplo, que estava aí a Porto Alegre. Onde é que, então, o acostamento, ele nos oferece condições e vai-se fazer um trabalho de já fazer uma terceira pista, como se diz. Isso vai acontecer. Nós até colocamos lá a questão da ponte, por exemplo, especialmente do Forqueta, que nos preocupa muito, mas também para o futuro está prevista uma segunda ponte. Mas isso nós temos que aguardar, isso é um projeto por um longo tempo. Não vamos agora esperar que isso vai acontecer logo. Mas eu estou com muitas esperanças, porque existe um trabalho em cima disso aqui. Existe a preocupação em cima disso aqui da 130, e está caminhando realmente já o trabalho do projeto para fazer isso aqui. E eu tenho certeza aí que cabe a nós, especialmente as entidades aqui do Vale, de realmente estarmos sempre em cima desse assunto. O alargamento deve ajudar no fluxo de veículos nesse local e também evitar os acidentes. Nós somos um polo muito importante do Rio Grande do Sul, né? E hoje a gente vê tantas empresas, especialmente ao longo dessas rodovias, né? E, acima de tudo, pessoas que moram, seja em Arroio do Meio, trabalham lajado, ou Cruzeiro do Sul, seja o que for, né? Que sejam encantados, né? E há uma necessidade de fazermos algo, porque nós estamos hoje muito ainda atrasados na questão do transporte coletivo, transporte em massa, né? Então, como o carro ainda usa o seu veículo, é a única saída que nós temos que trabalharmos em ampliarmos realmente essa rodovia, né? Agora, esperamos que nós teremos êxitos por futuro, porque não tem como ficar dessa forma, que no meu parecer está no limite essa rodovia. Com o lema Nós Somos o Trânsito, foi lançada nessa semana a quinta edição do Maio Amarelo, campanha internacional que chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, os acidentes roloviários matam cerca de 1 milhão e 250 mil pessoas por ano em todo o mundo, e são a principal causa de morte de jovens com idade entre 15 e 29 anos. Em estrela, o gabinete da primeira-dama está em novo endereço. O atendimento, a partir de agora, é feito na rua 13 de maio, número 271, no centro, em área cedida, na sala dos clubes de serviço Rotary Lions. E no próximo bloco, o Lajiano registra primeiro caso confirmado de H1N1, é a cegueira. Voltamos com o JU. Obrigado por continuar com a gente. Doadores de medula óssea e beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO, estão isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos da administração direta e indireta, tanto dos municípios quanto dos estados e da União. A lei que determina essa isenção entrou em vigor na quarta-feira. O texto da nova norma explica que o edital de cada concurso deve detalhar os requisitos para a obtenção do benefício. Quem apresentar informação falsa vai estar sujeito ao cancelamento da inscrição ou da nomeação, se for o caso. O município de Lajiano registra o primeiro caso confirmado de H1N1. A campanha de vacinação contra a gripe continua e quem ainda não se imunizou e pertence aos grupos considerados de risco deve procurar uma unidade de saúde para aplicação. A gripe H1N1, popularmente conhecida como gripe A, é causada pelo vírus influenza A H1N1, uma mutação do vírus da gripe, porém mais forte que as gripes comuns. A transmissão acontece da mesma forma, mas os sintomas são mais graves, repentinos e se não tratados logo, podem levar à morte. Lajiano teve dois casos notificados de suspeita para H1N1. Um deles foi descartado e outro confirmado, sendo o primeiro desse ano no município. Esse caso que a gente tem confirmado, ele é de uma criança de seis anos e está internado fora do município de Lajiano. Então, a gente só tem a confirmação do diagnóstico através de informações do Estado, mas a gente sabe que ele é nosso residente com uma confirmação de H1N1. A recomendação da vigilância epidemiológica é que a imunização seja feita o quanto antes para garantir a proteção contra o vírus. Aproveitar que a gente ainda não entrou na época fria do ano, que esse nosso inverno ainda não começou, quando é o período mais crítico de ambientes fechados, onde é mais propícia a proliferação do vírus, aproveitar esse tempo para imunizar e estar preparado no momento necessário. A campanha de vacinação contra a gripe começou dia 23 de abril. Nessa, que é a segunda semana de imunização, uma média de 38% do público-alvo considerado de risco fez a vacina. Foram 7.297 doses, segundo o levantamento divulgado nessa manhã. Estamos satisfeitos com a procura, porém ainda a questão dos grupos que sempre demoram um pouco mais para procurar e que a nossa meta fica mais baixa, que é a relação das crianças menores de 5 anos e as gestantes, que esses a gente tem uma procura de apenas 22%. Lembrando que crianças menores de 5 anos que vão receber a vacina pela primeira vez, precisam ser imunizadas em duas etapas. Então, uma primeira dose agora e uma 30 dias após. Então, só a partir dessa segunda dose que a criança vai estar imunizada. Por isso, a importância de iniciar o esquema o quanto antes. Bom, na ordem do dia, a Câmara de Vereadores de Lajado aprovou ontem a abertura de crédito de R$ 150 mil do orçamento do Legislativo para custear exames de ressonância magnética e tomografia contadorizada para pacientes da rede municipal de saúde. A Câmara apoiou também a proposta de Edresport do PMDB, que denomina de Rua Amigos uma via pública que fica no bairro Campestre. Já a matéria assinada por vereadores das bancadas do PMDB, Rede PT e PDT, que determina a fixação de informações na entrada das salas de aula de escolas municipais, teve pedido de vistas e não foi votada. Um terreno de 2,7 hectares recém adquirido pela Prefeitura de Lajado vai permitir a ampliação do aterro sanitário do município. A área é ao lado do atual do aterro, o que vai facilitar a continuidade do projeto de destinação dos resíduos conduzidos na cidade. Atualmente, Lajado produz cerca de 60 toneladas de lixo por dia. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Voltamos com o JU. Nos últimos dois anos, as ações de fiscalização do programa Bolsa Família suspenderam benefícios irregulares. Em junho de 2016, o Ministério do Desenvolvimento Social passou a aprimorar os mecanismos de controle. Naquele ano, as bases de dados para verificação permanente da renda das famílias foram ampliadas. Desde então, se passou a cruzar informações dos beneficiários a partir de seis ferramentas, relação anual de informações sociais, cadastro geral de empregados e desempregados, sistema de controle de óbitos, INSS, sistema integrado de administração de recursos humanos e CNPJ. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou em sessão administrativa a resolução que define as regras para implantação gradual do voto impresso, que vai começar nas eleições gerais de outubro desse ano. Ao todo, 23 mil urnas eletrônicas, todas equipadas com um módulo de impressão, vão ser distribuídas de forma proporcional ao eleitorado de cada unidade da federação. Conforme definido pela Lei 13.165 de 2015, que determinou a obrigatoriedade da impressão do voto, o eleitor não vai ter contato direto com o comprovante de votação, podendo apenas verificar visualmente se o que está impresso no papel condiz com o que aparece na tela da urna eletrônica. A Secretaria da Saúde de Estrela está disponibilizando dez vagas de estágio para atuação em diversas áreas da pasta. São direcionadas a estudantes os cursos de Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Enfermagem, Técnico de Enfermagem e Nutrição, com início programado ainda para 2018, após realização de curso introdutório. A carga horária é de 30 horas semanais. Interessados têm até o dia 15 de maio para enviar seu currículo para o e-mail primeirainfance.rs.gov.br. Agora falamos da previsão do tempo para amanhã. No fim de semana, o sol novamente aparece com nuvens no vale. Pancadas de chuva podem ocorrer de forma isolada, principalmente entre a tarde e a noite. Em Lajado, as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. Em Putinga, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 28. Já em Coqueiro Baixo, as marcas ficam entre 18 e 29 graus. E a seguir, a movimentação do comércio para o Dia das Mães. Nós já voltamos. Estamos de volta com o J.U. Obrigado por continuar com a gente. Foram prorrogadas até o dia 21 de maio as inscrições para o 4º Concurso Cultural Vida Mais Viva 2018. A temática é a prevenção e o consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas por crianças e adolescentes. O projeto nasceu em 2012. No ano passado, mobilizou 31 voluntários, 10 empresas, 18 escolas, 24 projetos homologados e cerca de 6 mil participantes. Para 2018, a meta é conseguir a inscrição de 40 projetos em 4 categorias. Faltam apenas 10 dias para o Dia das Mães, comemorado no 2º Domingo de Maio. Nossa equipe foi até o Centro de Lajato conferir a movimentação do comércio para essa data comemorativa. As vitrines anunciam que a comemoração está próxima. O Dia das Mães é a segunda data mais significativa para o comércio. Fica atrás apenas do Natal. Já é semana que vem, é a semana que a gente está esperando o pessoal vir para o comércio. Todas as lojas estão preparadas, né? Então é bem isso como tu falou. Para nós é uma data muito importante. Depois do Natal, realmente, é maio, né? O mês das mães e a gente espera que o pessoal venha. E é bem isso, né? A gente está preparado, tem um monte de bota. Tu vê as vitrines também, enfim, o comércio enfeitado para isso, né? E o clima, né? Então o pessoal está pesquisando o preço. E é bem isso aí. A gente espera que esfrie e o pessoal venha, né? No comércio gelajado, há produtos para todos os gostos. E para fazer aquele agrado para a sua mãe, vale a pena pesquisar e comprar aquele presente que melhor combina com ela. A joia é uma lembrança que a mãe leva para o resto da vida, né? Uma joia, ela é eterna, principalmente as nossas joias que são de qualidade. E o filho que der para a mãe uma joia, ela vai ter sempre aquela lembrança. Perfume importado também. Nós temos também relógios também, que é muito importante. Nós vendemos bastante. Mas a joia, eu calco em cima da joia. A joia é a lembrança que o filho vai dar para a sua mãe. Ela vai receber aquilo ali com muita alegria e vai ter para eternamente. A gente tem roupas sociais, a gente tem casaco de lã batida, a gente tem calçados, bota, coturnos. Então assim, para todos os estilos de mãe a gente tem roupas, tá? Então a gente tem aquela mãe que gosta de um casaco de lã batida, mais chiquezinho para sair. Tem aquela mãe que gosta de um roupa mais tradicional para o dia a dia. Tem também. Mas o dia não é só a escolha do presente. Também é o momento para passar ao lado da mãe. A gente percebe que a mãe sempre o vínculo é muito mais forte, né? Então acaba que na verdade o filho vem, a mãe vem juntos, acaba sendo legal porque a compra acaba sendo junto, escolhe. Fica um clima bem legal porque tu sai com a tua mãe junto, tu vê o que ela precisa, tu vê o que ela quer, né? E ela fica feliz que o filho se sente preocupado com ela, que quer dar um presente para ela, que quer retribuir o amor por ela. Amanhã é dia de partida decisiva para o Lajadense. A equipe enfrenta o Aimoré em confronto direto pela divisão de acesso a partir das sete e meia da noite na Arena Alviazul. Nesse momento o Lajadense é quarto colocado com 18 pontos. Se vencer vai para a terceira posição. Independendo do resultado de Inter de Santa Maria e Bagé, pode assumir até a segunda colocação do grupo A. A LAF também tem partida amanhã pela Liga Gaúcha de Futsal. A equipe do técnico Bela viaja até Tapera para enfrentar o América pela segunda rodada do campeonato. Nesse momento a equipe de Lajadense é segunda colocada com três pontos, atrás apenas do Atlântico que é primeiro e tem apenas dois gols a mais. Bom, nós vamos ficando por aqui. As principais notícias da semana você acompanha amanhã na segunda edição do Jornal do Univates com Juliana Pizzoni. Obrigado pela sua companhia e boa noite e bom fim de semana. Tchau. 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 Tchau.